E aí meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Família Maluca E se você quer fazer parte dessa família é só se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like aí, tá bom meus amores? E como vocês estão vendo, eu estou de skin nova, não, peraí, essa aqui não é minha skin, essa aqui é skin do Matias Essa aqui é minha skin nova, gente, olha essa fofinha, tirei aquele cabelo todo rosa, coloquei um cabelo preto com rosa, né, porque meu cabelo é preto e um dia eu quero pintar umas mechas de rosa, né, vai saber Me dá louca aí, eu queria o coragem de pinto E coloquei esse olho aqui, gente, olha só, são olhos castanhos igual os meus, só que tem um brilho de luz, de sol, que lindo Agora vamos começar esse jogo, né, meus amores, vamos parar de enrolar E hoje, nossa, fechou na minha cara, nossa, que maldade Não tem problema, não tem problema É, hoje será escape do queijo, escape, cheese, cheese escape, alguma coisa assim Nós temos que escapar em um labirinto de queijo e de um rato perseguidor, gente Meu Deus, o rato já tá vindo atrás de mim? Uma impressão minha Nossa, já tô ouvindo o barulho do rato Eu joguei algumas vezes pra mim, ver se eu consigo aprender alguma coisa, mas não adiantou nada Porque eu sempre me lasco nesses escapes Ai, gente, eu tô com medo Ai, que esse rato não para de correr pra cá, olha Ai, ele não vem aqui Ai, que louca Que doida Ai, esse rato, ele volta quando a gente vai Tá bom, então eu vou por aqui Será que ele tá aqui, gente? Espero que não, eu preciso pegar um queijo Eu sei que tem um queijo por aqui, em algum lugar Ai, meu Deus Tô ouvindo o barulho do rato Ai Ai, por favor, que ele não vem aqui Ai, acho que ele passou direto Ok, peguei o primeiro queijo Vou vir por esse lado aqui, ó Pra dar um dibre Um dibre Um dibre no rato E agora vamos Ai, tem que fazer um pouquinho de silêncio Ai, ele tá vindo, gente Ele tá vindo Não, parou Vamos voltar Ai, tem outro queijo aqui, ó Já vamos pegar também Ai, também tem um Já tem uma chave verde aqui Vamos pegar e vamos subir Sobe, sobe, garotinha E nós temos que escapar De um rato muito malvado Nossa, o rato ele vem pra cá, gente Tá fazendo barulho aqui Já peguei três queijos, gente Nossa, parece que ele tá correndo aqui em cima Vamos ver, vamos ver Tem um cadeado azul ali Tem um negócio com número 30 Será que é aquilo, hein, gente? Ok Caiu mais um queijo Só que agora a gente achou A porta verde Vou pegar aqui a chave Pra gente poder entrar Agora que eu entrei Tcharam Vim parar Nessa sala escura aqui, ó Adivinhe os quatro dígitos Do... Da senha, do código Alguma coisa assim Ih, gente Eu não vou mentir pra vocês, não Eu já sei a senha Porque eu fiquei aqui mal tempão E o inscrito do canal O João falou pra mim qual era a senha Porque eu tentei de tudo Tentei 2, 4, 8, 3 2, 8, 4, 3 3, 4, 2, 8 Mas eu não tinha tentado Se eu não me engano É... Não, eu tentei 3, 8, 4, 2 Eu não tinha tentado Eu não tinha tentado Acho que 3, 3, 4, 2, 8 Alguma coisa assim Peraí É 3, 8 4, 2 Deixa eu ver se era isso Ah, é isso mesmo, gente É isso mesmo, gente É isso mesmo Eu tinha tentado vários números Mas não tinha tentado esse especificamente Deixa eu tirar do... Ai, não dá pra sair do... Do terceira pessoa Da terceira... Da terceira pessoa Eu não acredito Eu quero sair Não dá pra sair da terceira pessoa Não, gente Como assim? Acho que só quando eu volto lá, né Pro labirinto De queijos Aí aqui a gente fica andando muito devagar Muitos, muitos, muitos abajurs Muitos abajurs Dá um medinho, né, gente Isso daqui Ó Achamos O que será que tem aqui, hein, gente? Eu sou curiosa Sou curiosa Saída está barrada Vamos pegar a chave vermelha Aqui Será que dá pra gente pegar isso? Ai, dá pra gente pegar E não dá pra gente pegar o rádio Eu ganhei o emblema, hein Ganhei o prêmio cola blocks Que legal Mesmo não sabendo que dava pra pegar Eu consegui Pronto 4 queijos Agora dá pra sair, né Agora sim Agora nós temos que Pular pra cá Não Não precisou pular Era um parkour enganoso Agora tem que tomar cuidado, né, gente Ai, meu Deus Eu tô com medo do rato Fica mais próximo aqui Eu tô com medo do rato Eu tenho que achar A porta vermelha Ai, eu voltei pro início Opa Ai, 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 ai Gente, eu não quero ser pega pelo rato Porque eu quero cumprir todos os desafios Sem ser pega Porque eu vou ter que voltar lá naquela sala Achar A chave verde Achar a chave vermelha Aqui Ai, 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 ai Consegui Oxe Não tem nada aqui Como assim? O que que a gente faz aqui, gente? Ah, não entendi Foi nada Não entendi Foi nada Será que eu tenho que Ah, cliquei O que que é isso? O que que a gente faz com essa madeira, gente? Não entendi Dá pra sair dessa sala? Não dá pra sair Será que a gente tem que subir a algum lugar? Gente, não entendi O que que a gente faz com essa madeira? Vamos colocar a chave aqui na mão Pra gente poder sair Eu acho que a gente tem que usar essa madeira Em algum lugar Ai, meu Deus Em algum lugar que Tem algum tipo de parkour Será que é isso, gente? Será que é aqui? Eu acho que é aqui, gente Mas como que a gente faz pra passar por aqui? Será que a gente tem que colocar a madeira na mão? Não Não Chave vermelha? Não Você? Não Você? Não Tá, vamos sair daqui Vamos ver se a gente acha outro item Outra coisa que nos ajude Ai, meu Deus Além de tudo Ele ainda dá risada Esse rato Esse rato deve estar escondendo Alguma coisa importante, viu? Ai, eu ouvi alguém abrir alguma porta Ai, zona segura Zona segura, gente João, vamos pra você me ajudar, João E essa porta amarela, hein? A gente tem que achar a chave amarela Ok Ai Ai, 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 ai Vamos ver se ele tá por aqui Não Ai, achei outro queijo Cinco Cinco de nove Ai, parece que ele tá vindo pra cá João ficou bugado aí João tá bugado Dá vontade de perguntar Pra que que serve essa madeira? Pra que que serve isso daqui? Vamos seguir essas pessoas Vamos segui-los Vamos segui-los Eu vou seguir os amiguinhos Mesmo que eu não conheça vocês Eu tô aqui Seguindo vocês Ai, vocês ainda não foram nessa porta? Eu não acredito Eu vou subir aqui Porque Aqui Tem um negócio Deixa eu ver se é isso Deixa eu ver Será que eu tenho que colocar aqui, gente? Será? Não, mas eu não tenho chave azul Não Não, 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 não Chave verde Ai, o rato Quase que o rato me pega Gente do céu Quase que o rato me pega Eu não tinha visto o rato Ai, meu Deus Ai Cadê o rato? Eu tô ouvindo o barulho do rato Ai, que rato chato Onde é que ele tá? Ele tá por aqui Ai Sai, 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 sai Ainda bem que ele não passa por aí, hein, gente Ai Ele pegou o menino Como assim? Eu achava que o rato não passava Mas ele pegou o menino Pra ficar em cima dessa mesa aqui Meu, ele vai acabar Passando por esse buraco E me pegando Esse rato Gente, como pode? Eu não Eu tô perdida Eu tô perdida, gente Me ajudem aí nos comentários Porque eu não tô conseguindo resolver esse mistério Eu vou voltar lá Vou voltar lá Eu tô achando que a gente tem que voltar lá Vamos ver Se é isso Se a gente fica com as chaves É por algum motivo, né? Ai, era isso mesmo A gente tinha que voltar aqui Ou não? Não Porque Como que a gente sai daqui? Eu lembro Que tinha mais Ah Aqui, ó Abriu Abriu Não tinha aberto E agora abriu Tem um parkour Caraca, gente Eu entrei aqui Nem imaginei Que Dava pra gente voltar Ai Opa, caí Vamos lá, galera Torçam por mim Poxa, minha filha Sobe Alguém morreu Alguém morreu Deixa eu ver se dá pra aproximar aqui Consegui Consegui, gente Consegui Consegui Chegar aqui Acredito eu Que vou ser teletransportada De novo, né? Não Não fui teletransportada O que que eu faço agora? Gente O que que eu faço agora? Cheguei aqui Peguei o queijo E agora, gente? Tô presa E agora, gente? Tem Uma Alguma coisa aqui Não Tem alguma coisa aqui Gente Como faz? Eu acho que essa luz aqui Ela tem que ficar Verde Como que será que faz Pra ela ficar verde? Não consigo sair Gente Tô dando muita risada Ai, sei Como que eu consegui Ficar trancada aqui, meu? Vai, vai Minha filha Vai Isso Vai de ré Vai de ré Vai de ré E pulando Vai, 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 vai Vai, minha filha Falta pouco Falta pouco Vai, minha filha Falta pouco Falta pouco Vai, vai Ai, gente Eu tô dando Eu tô dando Altas risadas aqui Eu não consigo Sair daqui Fiquei preso ali Consegui pegar um negócio Olha lá Não sai daqui Não sai daqui Não sai Deixa eu pegar a chave Não sai daqui Não sai de jeito nenhum Já passei esse parkour Não sei quantas vezes Então, meus amores Tentei um milhão e trezeitos e doveito e nove Milhão e trezeitos e doveito e nove Vezes Passar por esse desafio Voltava lá na entrada Mas nada adiantava Eu sempre acabava chegando aqui Porque eu preciso pegar a chave verde Pra depois entrar aqui E pegar a chave vermelha Só que o problema é que lá fora não tem saída E aqui dentro também não tem saída O certo era o quê? A gente completar esse parkour Pegar o queijo Depois sair por essa porta E usar a madeira Pra pegar a chave azul A gente colocava aquela madeira Lá pra completar Aquela ponte E aí a gente pegava a chave azul E abria a porta azul E a gente ia pro próximo desafio Mas acredito que o jogo tá bugado E se isso também tá acontecendo com você Gente, coloca aqui no comentário Pra mim saber Pra galera toda Que tá tentando jogar Saber que é bug do jogo Que não é só com uma pessoa Que tá acontecendo Mas é com várias Se vocês querem que eu jogue O Escape Tease 2 Vocês coloquem aí nos comentários Também, tá bom Meus amores? E eu agradeço A todos vocês Que assistiram até agora Que ficaram juntinho aqui comigo A galera também Que entrou no jogo aqui E me ajudou a passar por alguns desafios Um beijão pra todos vocês Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações E deixar aquele like aí Pra fazer parte da nossa família E fazer nossa família crescer Cada vez mais Até o próximo Até o próximo vídeo Meu Deus Até o próximo vídeo Beijão pra todos vocês E tchau Tchau